DJ Timor é simplesmente a qualidade exata do reggae Luciano Cedês, o moral de Teresina Piauí O brinquedo vai mandar pras menores de idade R7 vai mandar pras menores de idade E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem, gostar de sacanagem Vai começar sacanagem Empina pro R7 e rebola com vontade Empina pro R7 e rebola com vontade O brinquedo vai mandar pras menores de idade R7 vai mandar pras menores de idade E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem DJ Timor, a marca oficial no rec O brinquedo vai mandar pras menores de idade R7 vai mandar pras menores de idade E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem O brinquedo vai mandar pras menores de idade R7 vai mandar pras menores de idade E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem Vai começar sacanagem Empina pro R7 e rebola com vontade Empina pro R7 e rebola com vontade E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem O brinquedo vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem O brinquedo vai mandar pras menores de idade R7 vai mandar pras menores de idade E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem E gostar de sacanagem, gostar de sacanagem DJ Timote, o comandante das pedras Se inscreva no canal